Nós temos o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Então vamos saudar uns aos outros. A paz do Senhor esteja sempre convosco. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto